Cheguei, lindeusas da minha vida! Tudo bom com vocês? Filando a ser da terra! Olha só, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Não deixe que as pessoas fiquem te desrespeitando, falando do seu trabalho, ou do seu relacionamento amoroso, do jeito que você é com as pessoas no seu dia a dia. Enfim, não deixe que as pessoas fiquem te julgando. Elas precisam te aceitar do jeito que você é. Se elas acharem que não dá pra conviver com você, ok, a gente tem direito a escolher com quem a gente quer conviver, com quem a gente quer estar. Já ouviu falar no livre-arbítrio? É isso mesmo. Então você tem liberdade para as suas escolhas. Então não permita que ninguém te humilhe, que ninguém te desdém, que ninguém te desmereça. Isso é muito importante, certo? Trabalhe sua autoestima, como se diz, pise no salto e mantenha. Filada, ser da terra! Olha só, já deixa aquele joinha, se inscreva no canal, ative o sininho. Não saia daqui com o pato do céu, não saia daqui sem se inscrever e ativar o sininho, por favor. Porque senão, o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. E no Facebook não saia daqui sem seguir a filozinha aí. Olha só, preste atenção. Ah, lembrando, deixa aquele joinha, hein? Quando acabar o vídeo, já compartilhe. Se você está precisando de um chá poderoso, termogênico, para acelerar o seu metabolismo e a queima de gordura, auxiliada aí a uma boa alimentação, né? Uma alimentação saudável e também algum tipo de exercício físico que você pode estar fazendo, mesmo que seja uma simples caminhada, com certeza você conseguirá perder muito peso. E basta você beber em duas xícaras por dia. Lembrando que você que tem algum problema de saúde, hipertensos, gestantes, lactantes, se você faz algum tratamento para os rins, você precisa consultar o seu médico de confiança. Se tem alergia também, é muito importante. Olha só o que eu usei nesse meu chá que já está pronto. Eu vou te ensinar porque é muito fácil de fazer. Basta você beber aí duas xícaras por dia que é maravilhoso antes das principais refeições. Olha aqui, aqui eu tenho o chá verde. O chá verde é maravilhoso porque ele tem efeito termogênico que acelera o metabolismo. Associado à cavalinha, olha como que eu compro aqui em casas de produtos naturais. O chá verde com a cavalinha dá um efeito termogênico maravilhoso. Fora que dá um efeito também diurético, ajudando aí a junção dos dois a emagrecer muito. Já vou te dizer como que eu fiz. Olha só, eu peguei aqui 400 ml de água, coloquei uma colher de sopa da erva do chá verde, coloquei também uma colher de sopa da erva da cavalinha, levei ao fogo. Quando começou a, como se diz, levantar a borbulha, eu desliguei, abafei, deixei em infusão por cinco minutinhos e depois já está pronto para beber. Inclusive, com o mato cumpadre, eu também vou tomar o meu porque eu também quero exterminar gordura. Quem não quer, né gente? É de noite a gente correndo atrás dos prejuízos e tentando emagrecer. Da maioria para que a gente passa dos 40, vale-me Deus, é peleja porque o metabolismo desacelera e a gente precisa sempre estar acelerando ele. Fora que ajuda também, o chá verde ajuda muito a rejuvenescer, né? Como se diz, retardar aí o envelhecimento é muito bom. Duas xícaras por dia, 30 minutos antes das principais refeições. Ai gente, tem gosto de quê, filó? De chá, mulher de Deus, de chá! Homem de Deus, de chá! Tem gosto de chá! E é bom demais dar conta. Olha só, faz aí sete dias seguidos que você verá, ó, o trem murcha. Tá com o bucho muito grande, com o mar, com o padre, a coisa feia. Vai de tomar aquela biritinha, que é a cervejinha, porque olha aí, fica... Ai, que enche o bucho mesmo. Filó, docer da terra. E aí, olha só, bora compartilhar? Compartilha agora nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Deixa aquele joinha, aquele coraçãozinho. Não sai daqui sem se inscrever, ativar o sininho e clicar em receber todas as notificações. Quer saber do meu Instagram? Lá você pode me conhecer mais intimamente, nos stores. Eu faço stores o dia inteirinho, a gente brinca demais da conta. Lá é Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. E lá no Instagram, se você estiver fazendo alguma receita da filó e me marcar, eu reposto com certeza. E no Facebook, Coisas de Filó. Ah, no TikTok, com o mar, com o padre, eu cheguei também. É Coisas de Filó Oficial. Eu amo ser demais da conta. Diz aqui nos comentários, não, tu tá me assistindo, que eu também quero saber de sua vida. Visto, é só sua. Você sabe da minha vida, não. Eu amo ser demais da conta. Sentiu aí o meu abraço? Não, peraí, deixa eu abraçar de novo. Sente aí o meu abraço. Eu amo ser demais, demais, demais da conta. Bora compartilhar? Bye!